Meu querido, você acha que o cavaleirismo acabou nos dias de hoje? Ou ainda existe espaço para o cavaleirismo, para o romance? O que você acha de uma situação dessa, meu querido? Já me responde no comentário aqui embaixo. Você é um cavaleiro, meu querido? Você ainda investe no romance? Deixa o seu comentário aqui, aproveita para deixar um like aí logo. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Esse vídeo aí, apesar de ser uma brincadeira, é apenas um meme, né, rapaziada? Vocês viram ali que estava o garotão ali planejando jantar com uma digníssima. E o que acontece? Ele já, experiente, não é marinheiro de primeira viagem, não é um emocionado. E ele, um rapaz experiente, com decepções passadas, ele propôs um acordo ali não tão convencional assim, né, rapaziada? Que ele só vai pagar a janta se a noite for terminar com um fox, né? Agora, meu irmão, o que tem por trás dessa proposta? Qual é a crítica que a gente pode enxergar por trás dessa situação? Vamos analisar o seguinte, ó, por um lado, a gente tem um rapaz ali que talvez se sinta explorado por conta de experiências anteriores, experiências essas nas quais ele chamou uma digníssima para sair e investiu grana, fez aquele investimento financeiro, fez aquele investimento emocional, enfim, não deu em nada, né? A digníssima saiu com ele e só se aproveitou do que ele tinha para oferecer ali uma janta, um barzinho e tal e pronto, acabou. Então, agora, o rapaz ali mais esperto, ele busca alguma garantia, ele quer um retorno para esse investimento dele. E por outro lado, tem lá a digníssima, né, que se deparou com aquela proposta ali, né, desse acordo e agora ela tem que tomar uma decisão. Ela vai aceitar essa condição aí e participar desse jantar e depois vai rolar o fox ou ela vai negar, meu querido? Porque o ponto central aqui é o seguinte, rapaziada, será que o cavalheirismo acabou de verdade? Será que não existem mais cavalheiros por aí? Vamos lá, né? É óbvio que existem, sim, homens que vão dar mortal triplo carpado, que vão fazer de tudo. E óbvio que eu acho certo alguns homens fazerem isso, contanto que as digníssimas sejam merecedoras desse investimento. Porque o que a gente vê na realidade hoje? A gente vê que, infelizmente, algumas digníssimas, né, apenas algumas, saem com os homens só para se aproveitar. E algumas chegam a sair, meu irmão, com vários por semana. Isso não é novidade. Eu já trouxe vídeo aqui para vocês de digníssima admitindo que só sai com o cara para o cara pagar lanche e tal. Então, o que acontece é o seguinte, os caras estão de saco cheio de serem feitos de trouxa e o resultado é esse tipo de situação que a gente viu no vídeo. Agora, o meu conselho para vocês é o seguinte, meu irmão, se você quer um relacionamento, procura investir em uma digníssima do seu círculo de amizade ou uma conhecida da família que você já conhece a digníssima, conhece o caráter dela, você sabe quem ela é, sabe do histórico dela e sabe que ela não vai tentar se aproveitar de você, né, meu querido? Não vai ser uma oportunista tentando tirar vantagem em cima de você. Agora, se você só quer um Fox, brother, usa aí, sei lá, usa o Tinder, usa o Instagram, sai com as digníssimas que igualmente só querem um Fox e pronto, acabou. Ou então sai com uma GP e beleza. Deixa claro logo de cara, entendeu? Quando você estiver chamando uma digníssima para sair, que você não está procurando um relacionamento, que você quer um Fox ali e pronto, acabou. E assim, você evita maiores problemas. Agora, de toda forma, o que não rola, meu querido, é você ser inocentão aí e ficar achando que você pagando, hoje em dia você dando uma de cavaleiro, que você vai arrumar grandes coisas aí. E eu não estou falando assim daquele cara que, ah, então beleza, eu vou pagar, como esse caso do vídeo aí, o cara que, pô, mano, eu vou pagar uma janta para levar, rolar uma action, mano, vai rolar um Fox. Não, eu estou falando do cara que de fato quer conhecer uma digníssima, quer investir, quer entrar num relacionamento. Não vai você dar uma de emocionado e achando que cavaleirismo é algo que, hoje em dia, todas as digníssimas valorizam, porque não é bem assim. Umas vão valorizar, sim, umas querem um cara maneiro para ter um relacionamento e outras, meu querido, só querem se aproveitar. Então não seja um cara emocionado, beleza? Você tem que ser sagaz, meu irmão. Você não pode ficar vacilando por aí, não, sendo feito de trouxa. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like aí bonito, se inscreve no canal para você continuar acompanhando meus vídeos. Um abraço e fui!